Olá pessoal, eu estou aqui no Bosque Maia e daqui a pouquinho vai começar o espetáculo teatral Brincantes Ambulantes, é um espetáculo que fala sobre cultura popular, então venha, eu trago a família, é gratuito Aqui tem um costume falado, é trago, viva e alegria Venha ver, venha ver, é o carro lotadinho de poesia A cena que eu quero ver, a gente para e fala um poema pra vocês Vem Dona Maria, vem seu Isaia Aqui tem um papai, pra vovó e pra tia É poesia que trata a dor de saudade É poesia que reacende a esperança, ó, cá dentro do peito O ser humano e seu trágico roteiro, a filosofia, a política e o amor aventureiro E não peço nada em troca que lhes cause desagrado A não ser sua atenção, paciência e algum cuidado E ao final da falação, terminado o meu recado, se houver satisfação, estarei recompensado Mas se insira um pouquinho, assista até o troféu Vem a saber de mim, eu coloquei lembrança da infância, de um bom casamento, de uma viagem Pode ser lembrança contada, cantada, escrita, objetificada, viu gente? Qualquer quinquilharia serve Alguém aí? Alguém aí? Com muita convicção, o povo todo ia me dizendo, um a um, sem nenhuma combinação Espia só, o menino Franzinho, brincando ali com seu cãozinho, me disse sorrindo É o amor